Olá Bernatico, tudo bem com vocês? Vamos de resenha, sim, teve maratona de vídeo, tá? Vamos de resenha hoje, a resenha hoje é de um produtinho sensacional que eu vim trazer pra vocês, tá? Que eu já vi um testando, desde o dia eu comprei, e eu tava louca pra fazer essa resenha desses dois sérios, tá? Eu já fiz o do Vitamina C pra vocês, tá? Que é aquele 3 em 1 E hoje eu trago o queridinho, que é o 10 em 1, sério facial da Max Love, sim gente, 10 em 1 E a gente começa logo que ele tem resveratrol, rosa mosqueta, miacinamida e mais 7 ativos Pra deixar sua pele de bebê, tá? Mas a gente fala um pouquinho sobre esse sério, é claro, né? Não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar a sua bonita sineta E é claro, segue lá no Insta, porque lá no Insta vocês veem que eu posto tudo em primeira mão Antes de vir aqui no canal, até coisas que eu esqueço de falar aqui no canal Eu falo primeiro lá no Insta, tá? Então segue o Lili Bonita Pra vocês ficarem enterados das novidades Vamos lá falar um pouquinho sobre sério da Max Love Gente, é uma empresa que eu resolvi investir, tá? Eu já usei o sério, que foi o hidratante, o Prime Hidratante Tem resenha aqui no canal, vou deixar aqui pra vocês na descrição do vídeo Resenha desse sério E eu resolvi testar, né? Investir aí nesses produtos de pele da Max Love Produtos baratinhos, mas em conta, que são maravilhosos Então eu tô comprando sérios pra testar, tô comprando hidratantes faciais Pra testar, pra trazer pra vocês e tô completamente apaixonada Esse aqui é o 10 em 1 e eu paguei numa loja de cosméticos que tem aqui Uma loja de maquiagem, eu paguei 10 reais Mas assim como o de vitamina C, o 13 em 1 Ele também varia o preço entre 10 reais a 15 reais Tem lojas que você acha pela internet, que você acha até de 8 reais Como Shopping e alguns atacadão, você acha de 8 reais, tá? Mas ele é bem baratinho, ele realmente aí é nesse preço Se eu não me engano, o meu sério, o hidratante, o Prime da Max Love Eu comprei ele de 4 reais Então, tem algumas lojinhas que você acha ele bem baratinho e vale super pena No site, esse sério aqui, o 10 em 1, ele tá de 13,99 No próprio site da Max Love, tá? Mas vamos lá falar um pouquinho sobre ele Ele vem nessa caixinha aqui, linda e maravilhosa, certo? E ele fala que ele é um sério 10 em 1 Sério facial E a minha embalagem é transparente Olha, ele é um gelzinho, tipo um gelzinho líquido E a minha embalagem é transparente Eu já vi algumas resenhas, né? Porque eu tava pesquisando Eu já vi algumas resenhas que tem embalagem marronzinha Igual o do Vitamina C, tá? A minha é transparente E embalagem de vidro Com dosador de vidro Que pra uma pessoa que é desastrada como eu Não dá certo Eu vou botar no braço pra vocês verem Olha A textura dele Ele tem uma fragrância bem suave Eu gostei do cheirinho da fragrância dele Bem suave mesmo E não é aquela fragrância perfumada, tá? E gente, produto super refrescante E quando você passa na pele Você sente que a pele começa a dar leves esticadas, tá? E quando mais você usar Você vai ver a diferença no uso Não é na primeira vez No uso frequente Você já vai ver já A diferença aí Da sua pele Ele deixa a pele bem macia E aveludada Secar de rápido E é um produto que não fica Que não é Peguento O bom desse sério É esse E ele é 10 em 1 Que é a maravilha Ó O frasquinho dele como é Tá vendo? Com um dosador Gente, eu tô apaixonada por esses produtos da Max Love Ele Completamente Ele espalha Eu consigo fazer a massagem delicadamente Rosto, pescoço, né? E esse daqui É o que eu mais uso Eu uso ele quase toda semana Porque eu uso o vitamina C Duas vezes na semana E o resto da semana eu uso ele Então Eu gosto muito Muita gente Lava o meu rosto Com um sabonete e tudo E venho com o sério Antes de dormir E eu acordo com a pele Maravilhosa Refrescante Hidratante E sensacional Tá? Ele fala aqui Que ele contém 10 ativos Ele contém Resveratrol Rosa mosqueta Miacinamida Mais 7 ativos Os outros 7 ativos dele São Colágeno de olisado Ácido hidrolônico Depantenol Vitamina E Ele tem Pulumam Proteína do trigo E extrato de romam Ele é um produto Oxidante Hidratante E tonificante Tensor Como eu falei a vocês É aquela sensação Que a pele Tá Puxando Tá? É... Ele vem aqui Explicando Né? As especificações Explicando direitinho O que ele tem Composição Tudo certinho Eu vou tentar ler Pra vocês aqui Vamos tentar Né? O sério facial 10 em 1 Max Love Possui Um brand Depende de 10 ativos Super Benefici... Benéficos Para a pele Em um único Sério O seu uso Contínuo Auxilia na melhora Da hidratação Maciez Luminosidade Luminosidade E tonificação Da pele Também Auxilia na prevenção Dos efeitos Dos Intérperes E envelhecimento Bom meus amores De vocês viram aí O tanto de benefício Que esse sério 10 em 1 Da Max Love Traz pra nossa pele Né? Ele realmente Cumpre o que promete Quanto mais você Usa Esse produto Mais resultado Vocês tem Né? A sua pele Agradece Né? Então é isso aí meus amores Mais um vídeo pra vocês Se gostaram Não se esquece de dar like Se inscrever no canal Ativar esta bendita sineta E até o próximo vídeo Se vocês já usaram Esse sério Deixa aqui Nos comentários Que eu quero saber A opinião de vocês Tá certo? Então é isso aí Um beijo E um cheiro Fique com Deus Bye Que eu fui